Uma moça bonita de olhar agateado Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada em seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Mas uma moça bonita de olhar agateado Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada em seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi mistério, segredo e muito mais Foi divino brinquedo e muito mais Se amar como dois animais Foi mistério, segredo e muito mais Foi divino brinquedo e muito mais Se amar como dois animais Meu olhar vagabundo de cachorro vadio Olhava pintada e ela estava no cio E era um cão vagabundo, uma onça pintada Se amando na praça com os animais Uma moça bonita de olhar agateado Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada em seu tiro certeiro Uma onça pintada em seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi mistério, segredo e muito mais Foi divino brinquedo e muito mais Foi divino brinquedo e muito mais Se amar como dois animais Foi divino brinquedo e muito mais Foi dividido e muito mais